E aí, meu povo lindo desse YouTube, como vocês estão? Tava com muita saudade de gravar maquiagem pra vocês. E olha, ano passado, eu fui umas três... Fui umas três vezes não, vamos ser sinceros. Eu fui uma vez, na 25 de março, gravar três vídeos, comprando em lojas diferentes. Soltei os três, porém, ficou faltando o vídeo de testando algumas maquiagens da última loja. E olha só o que a gente tem pra esse vídeo. Essa paleta Constellation aqui da SP Colors. Olha, gente! Tô ansiosa pra ver esse glitter. Olha essa paleta. Chocolícia. Que coisa mais linda. Tem iluminador bronzer e contorno. Bonita. Vamos começar. Bom, a primeira coisa que eu vou testar é a paleta, obviamente. Vou até deslacrar ela aqui. Inclusive, gente, quero até falar pra vocês sobre o presente da seguidora. A gente vai fazer todo fim de mês, tá bom? Eu tava fazendo ano passado em todos os vídeos. Isso aqui é pra quem não assistiu o vídeo de metas, né? Porque eu vi que nem muitas pessoas... Eu vi que muitas pessoas não assistiram esse vídeo. Então é o seguinte, o presente da seguidora vai acontecer o ano todo aqui no YouTube, lá no Instagram. Só que ao invés de eu presentear por vídeo, porque eu vi que algumas pessoas simplesmente comentaram e largaram lá o comentário. Não voltaram mais pra ver se ganhou. Então, né? Então o que eu vou fazer? Todo final de mês, o último vídeo do mês, eu vou anunciar em vídeo as ganhadoras, tá bom? Pra ganhar um kit de maquiagem. E vai ser através dos comentários de vocês. Então engajem bastante. E lá no Instagram também. Todo final de mês eu vou escolher algumas seguidoras pra dar um presente. Tá bom? É isso, vamos lá. Ó. Essa paleta aqui, gente, ela tem uns tons mais clarinhos. Olha que fofa. Deixa eu tentar entender aqui o que eles disseram aqui atrás, ó. São 18 cores. Mas eles não especificam se... Tipo, quais são as texturas das sombras e tal. Só tá escrito são 18 cores. Mas a gente tem sombras mate, esses roxinhos aqui, esse rosa, esse verde água. Tem alguns glitters. Ó, isso aqui é um glitter, não é? Meu Deus! É um glitter, gente. E é um glitter muito fino. Como eu tava com saudade de testar esse tipo de coisa. Olha! Meu, é muito fininho. Que fofo. E aí também tem algumas sombras com texturas diferentes. Que nem... Essa daqui é um cintilante. Mas parece aquele cintilante flocado, sabe? Ela é diferente, ó. Ela tem uma leve transparência. Nossa, que coisa linda! E ela é cremosa, gente. Ela beira a cremosidade. Tem umas outras aqui também. Vou passar o dedo em todas essas porque... Meu Deus! Essa daqui também é cremosa. E ela é uma sombra furta cor. Ela é branquinha, mas ela tem um fundinho roso. Rosado. Não sei se vocês vão conseguir ver na câmera. Mas, pessoalmente, ela tem. Ai! É tipo rosa com roxo. Deixa eu trazer aqui, ó. Vocês conseguem ver? Ó. É isso! Muito legal! Essa daqui também é linda. Tem um tom perolado, né? Ó. Essa daqui já é cintilante mesmo. Porque ela é mais sequinha e entrega mais brilho. Olha! Mais brilho não. Mais pigmentação. Caramba! Bem legal as texturas. Eu acho que, como uma dica aí pra SP Color, seria muito legal vocês especificarem as texturas da sombra. Igual a Bruna Tavares faz. Porque facilita pra gente, né? Eu gostaria de saber o que vocês pensaram aqui pra colocar nessa paleta. Mas vamos começar, gente. Vou preparar minha pra... Vou usar o corretivo da LP Beauty. Gente, vocês vão perceber que a minha pele tá um pouco... Um pouco mais de textura, assim. Tá grossa. Porque alguma coisa que eu passei no domingo na minha pele... Domingo... Enfim. Não vai fazer diferença na vida de vocês. Porque eu tô gravando esse vídeo bem antes do dia que ele vai sair. Mas, enfim. Eu passei alguma coisa que deu uma reação alérgica. Então, minha pele começou com umas bolhas bem pequenininhas. Como se fossem microespinhas e coçar. E, tipo, você passa a mão assim. Parece pele de crocodilo. Sabe? Pele grossa. Falei, cara, isso nunca aconteceu comigo. Então, ela tá bem... Com bastante textura, assim. Só pra avisá-las. Tá bom? Que não é nada demais. É uma reação alérgica. Fazer o quê, né? Ah, então. Eu tava dando o aviso pra vocês, né? Eu tava falando do presente da seguidora. Mas não era nem isso que eu ia falar. Eu ia falar sobre os vídeos de maquiagem. Que esse ano a gente vai voltar com uma frequência maior aqui no YouTube. E também eu vou trazer mais novidades pra vocês de lançamentos. Porque no ano passado a gente deu uma pausa, assim, de lançamento. Os vídeos estavam indo numa velocidade menor, né? Ou seja, uma quantidade menor por semana. Mas esse ano a gente vai voltar o Gabrielinha Raiz. Com testes de make de lançamento de blogueira. Tudo que tá rolando no mercado. Então, é isso. Ó. Vou pegar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês também uma coisa que eu comprei. Gente, é um porta-pincéis da Shein. Acho que eu paguei uns 50 reais. Eu achei bem legal. Porque aí eu consigo deixar todos eles bem aqui, ó. Vamos ver se na prática vai ser bom. Porque até então eu não tenho usado muito. Vou começar agora. Antes da gente passar no olho, eu quero só dar uma olhada nessas sombras mate aqui. Ó. Bastante tom de rosa e roxo, né? Sabe o que me lembrou? A paleta da Karen Bachini. Nossa, é bem pigmentada. Que tem uns tons assim, né? Apesar de eu não ter testado, das resenhas que eu vi, os tons são bem puxados pra um frio, assim. Nossa. Mas esse aqui é muito bonito. Tava dando nada pra ele na paleta, viu? Deixa eu ver o verde água. Que pra mim... Olha, gente. Bem pigmentado, hein? Vamos ver aqui. Caraca. Ó. Arrasou, bebê, ó. Vou ficar toda cheia de coisa. Eu vou começar usando o Milky Way, que é esse azul. Maravilhoso. Vamos ver se vai dar certo com a maquiagem que eu quero fazer. Eu vi, sabe quem, ontem fazendo uma make com uns tons assim? Esqueci, viu? O nome dela. Então a gente passa aqui, ó. Vou ver se vai ficar bom, né? A minha ideia. Gente, que sombra bonita e pigmentada. A SP Colors. Entregou, hein, bebê, ó. Entregou, ó. Agora eu vou usar o verde água pra misturar esses tons aqui. E aí, com um pincel pequenininho, tá vendo? Eu vou dar uma esfumada nas bordas. Deixa eu tirar aqui, gente. Caiu tudo embaixo do olho. Agora, o que eu vou fazer? Com esse prata, vai ficar um look bem futurístico, né? Gente, eu fiquei, assim, impactada com esse glitter aqui. Ele é muito fino, cara. Fazia muito tempo que eu não testava nada tão fininho assim. Se eu tivesse minha palheta de sombra, vocês podem ter certeza que eu traria muito brilho assim. Olha isso. Cara, ele aplica muito bem. O carnaval que nos aguarde. Nossa, tá muito futurístico isso aqui. Eu não sei o que eu tô fazendo, tá, gente? Tô apostando aqui em umas coisas. Nossa, eu amei. Só que ele ainda gruda muito no dedo. Uma pena. Acho que tem que pegar de pouquinho em pouquinho. Já sei. Quem lembra desse pincel aqui da quem disse Berenice pra pegar glitter? Olha isso. Ele é tipo um silicone. Que o glitter gruda nele e passa certinho pro olho. Vamos ver se vai dar certo. Ó. O foco tá ruim hoje porque tá no meio. Ah. Nem que esse pincel deu muito bom, viu? Esse glitter gruda muito. Tipo, ele é ruim de transferir. Por ser tão fininho assim. Bom, mas o importante é que tá no meu olho, né? Olha isso, gente. O poder desse glitter. Olha isso, gente. Eu achei a pigmentação dessa paleta lindíssima. Vocês podem não estar gostando do meu olho agora, mas deixa a maquiagem ficar pronta que vocês vão ver. Agora, olha esse aqui, que chama Twilight. Ele é um cintilante que ele é um marrom bem quente. Mas assim, ele tem cara de ter um brilho. Hum, meu Deus. Olha isso, gente. Olha isso. Eu vou fazer um olho inteiro só com ele. Sabe quando você passa, assim, aquela make bem finérrima? Você passa só uma cor cintilante, tipo terracota. Eu quero fazer isso aqui pra ver. Só que ele não funciona muito bem com o pincel, não. Tipo, não entrega muito, sabe? Vamos com o dedo. Essa é uma cor que eu amo e tento muito usar no meu olho. Só que como eu tenho bastante olheira, um olho mais fundo assim, parece que eu levei um soco, sabe? Vamos ver se eu consigo deixar do jeito que eu quero. Olha, gente, das cores que eu testei dessa paleta aqui, eu gostei muito. De primeiras impressões, ela me surpreendeu. Agora, a gente vai testar esse eyebrow aqui da Vivay, que é uma pastinha de sobrancelha. Na verdade, é um creme para sobrancelhas na cor marrom médio. Nossa, é preto. Olha isso. Que loucura. Não tem cheiro de nada. Nossa, olha, gente. Ele não é pra você preencher com esse pincel chanfrado. Eu acho que é pra você fazer isso aqui, ó. Será que isso vai dar certo com o cor? Será que não vai ficar tudo borrado? Ué, calma. Porque ele é muito cerudo. Olha, tem muita cera nele, sabe? Coisa meio osgosmenta. Ai, eu acho que é pra preencher sim. Se você for pentear, vai ficar tudo borrado, né? Vou dar uma preenchidinha aqui. Bom, ele tem uma textura diferente dos outros preenchedores de sobrancelha. Enquanto esse daqui parece uma pasta, aquelas de deixar a sobrancelha pra cima, os outros eles são mais pigmentados. Esse até que é bem pigmentado, mas eu achei a textura dele estranha. Eu tenho a sensação de que no calor isso aqui não vai durar muito não, sabe? Vai derreter por ser cera. Quanto mais quente, mais mole. Preencheu, mas eu confesso que eu fiquei confusa com esse produto aqui. Alguém que tem, fala pra mim se ele dura, como que vocês usam. É isso. Primeiras impressões, fiquei um pouco confusa. Agora, gente, vamos para a nossa linda Chocolique. É a paleta da City Girls, que tem três tons aqui. Ó, pra vocês verem, gente. Eu espero tudo pra testar, viu? Tá até lacradinho. Que delícia. Tem um cheirinho doce. Ó, pra passar o dedo. É bem fininho. Oh, yeah! Ah, esse aqui não é bronzer, né? Vamos combinar que esse aqui é um iluminador mais champanhe. Não, champanhe é isso, né, gente? Isso aqui é mais... Cor de bronze. Eu achei eles bem brilhosos e eu achei a textura. Tem a sensação de que é aquela textura que marca a textura da pele. Vamos ver na minha, porque já que a minha pele tá cheia de textura, ó, agora que eu passei base, vocês conseguem ver. Olha isso, gente. Tá grossa a minha pele, sabe? Começar pelo iluminador. Não gostei. Nossa, marca muito. E ele é... Tipo, ele não é suave, sabe? Ele já vem, tipo... Oi, tô aqui! Marcando. Ó como marcou a minha textura da pele. Não gostei da cor, não. Mas aqui dá pra ver que ele é mais grosseiro, tá vendo a paleta? Ó. Vou passar o mais escuro do outro lado. Esse aqui já é mais sutil. Olha, já gostei bem mais. Que ele só dá o glow. Ele é quase que do tom da minha pele. E ele só brilha. Não é que nem esse aqui, que ele faz esse rastro que eu acho muito feio. Esse aqui eu já gostei. E usaria bastante, inclusive. Nossa, como, como... Tá marcada, né? Essas pintinhas. Agora vamos de bronzer. O bronzer, gente, eu vou fazer uma mistura aqui das duas cores. E eu vou aplicar aqui e subindo pro blush. Olha, já o bronzer eu gostei bastante, viu? Achei um tom bem bonito. Ele é mais quente, tá? Não é aquele bronzer neutrão pra você fazer um contorno. Mas você usa como um bronzer, sabe? Agora no verão. Nossa, eu achei lindo. Ele suma muito bem, inclusive. Gostei bastante. Me lembrou o Hula da Benefit. Olha, dá pra mim, dessa paleta, ó. Esses dois aqui estão perfeitos. Esse aqui eu não gostei. Inclusive, pra, tipo, não dar como perdido, dá pra usar no olho, sabe? Mas como iluminador, eu achei que ficou muito marcado. E nas bocas, vamos de balme de caixinha de leite. Olha que fofura esse balme. É uma caixinha de leite da Lu e Neve. E, quando você abre... Ah! Ele é verdinho. Gente, será que isso aqui muda de cor? Se mudar de cor, eu vou amar. Hum, tem um cheiro bem suave. Vou aplicar aqui nos lábios. Nossa, ele parece uma manteiga de cacau. Hum! Nossa, ele escorre muito fácil pela boca. Ai, muda de cor, por favor. Fica rosa. Não, gente. Ele não muda de cor. Infelizmente. Hum, que pena. Seria legal pra dar uma graça. Mas, assim, não muda de cor, mas é a manteiga de cacau mais fofa que você vai ter na sua bolsa. Olha essa embalagem. Fala sério. Eu amei. Fofíssima. Hum! E outra coisa. Ultra hidratante. Ultra hidratante. Muito bonito. Muito bonito, não. Muito gostoso. Ele tem um cheirinho de perfume infantil, sabe? Uma coisa meio atalcada, assim. Comenta aí qual dos produtos vocês gostaram mais. A gente se vê nos próximos lançamentos. Um beijo e até mais. Tchau!